Aqui tava montada uma banca aqui, uma banca aqui, olha só. Olha só a nossa madeira, era tudo aqui ó, estava tudo aqui. Carregou tudo, tudo. Não dá de acreditar, isso aqui tava tudo lá ó, tudo lá, olha só. Olha só onde é que veio parar a madeira. Cara, não dá pra crer, não dá. Cara, lenha. Meu Deus, tamo fodido. Olha só que veio inteirinho ó. Aquele joguinho de banca que tava lá na... Lá, boa. Boa. Cara, eu nunca vi isso. Eu nunca vi isso, cara. Bora. E aí... Vou parar a bilha. Tu veja... É, tem serviço pra hoje e amanhã. Pior que eu tô com essa bota aqui, tudo furado, esse caralho. Vai ter que ir lá, veio lá do outro lado, vai ter madeira lá do outro lado. Você pegou uma vara inteira que veio e tá lá do outro lado. Tá mesmo? Prazer. Tá mesmo? Puta que pariu. Agora fica o que tem aqui ó. É isso, é eu que engaiou o rumo. Aí não vai ter nada aí. É isso, é isso. Vai ter que ir aqui ó. Vai ter que ir pra cá, tem a ver. Vai ter que ir. Vai ter que ir lá. Tem? Aqui é um pouco... aqui ó, vamos agora lá um pouquinho. Deve ter tirado essa peça. Deve ter mais coisa aí. A hora de baixar o cara pode entrar por lá e vir. Cara, é madeira dentro do boeiro. Aqui ele agulha um pouco de lenha, vamos ver que ela é limpa de lenha, por favor. Aqui ele agulha um pouco de lenha. 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 Aqui ele agulha. Aqui ele agulha. Aqui ele agulha um pouco de lenha. Aqui ele agulha um pouco de lenha. Aqui ele agulha. Aqui ele agulha um pouco de lenha. 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 Eeeh...